Falando do norte das questões, especialmente no caso da Amapá, a questão fundiária do nosso estado, que é um problema hoje para o desenvolvimento do estado. A questão das nossas estradas, que infelizmente o governo não tem olhado com a devida atenção, porque você sabe que estrada, porto, aeroporto, são bandeiras para o desenvolvimento de um estado. E a gente vai com certeza lutar para essas bandeiras, porque só assim a gente vai poder conseguir gerar emprego, renda para a população de um estado que precisa muito da atenção do governo federal e que com certeza a gente vai poder mostrar aqui no cenário nacional essa necessidade e buscar as soluções para esses problemas.